Ainda na Argentina, a presidenta Dilma Rousseff comentou a retomada das relações entre Estados Unidos e Cuba, anunciada hoje. Segundo ela, esse é um momento que marca uma mudança na civilização e deve servir de exemplo para o mundo. Eu queria cumprimentar o presidente Raul Castro, queria cumprimentar também o presidente Barack Obama e, sobretudo, queria cumprimentar o Papa Francisco por ter sido, muito possivelmente, um dos fatores mais importantes para essa aproximação. Acho que é um momento que marca uma mudança na civilização, mostrando que é possível reestabelecer relações interrompidas há muitos anos. E eu assumo a presidência pro-têmpore do Mercosul na certeza de que isso vai inspirar ainda mais as nossas relações.